Ontem, eu fui incomodado no meu domingo de descanso. É bom que o nosso procurador está aqui, que ele é advogado, ele sabe muito bem o que acontece com esse tipo de situação. O nosso prefeito, o Ilha Barreira, ligou para minha irmã, era mais ou menos umas 21 horas, mais ou menos. Eu tenho lá em casa anotado, ligou confidencial o telefone dela. E o telefone, inclusive, está até no meu nome. Ela usa ele, que era o chico que eu tinha, estava lá em casa parada, ela pegou e ele ligou. E, lamentavelmente, né gente, me ameaçando, vai me calar não, prefeito. Não leva a mal não, com a ameaça não vai me calar não, gente. Falando, fica até tremendo de raiva, falando que se eu não parasse de publicar os vídeos, cobrando os vídeos, eu estou cobrando melhorias para a comunidade. É para isso que eu estou aqui, eu fui eleito para isso, para buscar o que for melhor para a cidade de Birité, para o povo de Birité. Por isso que, às vezes, eu estou até tremendo aqui, porque não vai me calar, está dado o recado. Pode me matar, igual me ameaçou. Se o Beto não parar, ele vai ver o que vai acontecer. Vai acontecer o quê? Me calar não vai, eu não me calo, está dado o recado, prefeito. Eu não me calo, estou tremendo de raiva aqui, porque isso é muito sério, isso é muito grave. Eu não estou te pedindo nada para mim. Eu estou pedindo é para o povo, eu estou cobrando. Quando está aqui, está aqui o plano de governo, está aqui a foto, está aqui. Doutor Paulo Térez e o William Barreira aqui, a foto aqui, plano de governo. Eu apoiei o William, eu votei o William, mas ainda eu tenho o direito de cobrar. Uma vez que eu estou aqui representando o povo e uma vez que eu votei, estou aqui cobrando. Eu quero saber, cadê as passagens mais baratas? Cadê? Está aqui, ó. Quem tem isso aqui sabe do que eu estou falando. Eu quero saber. Cadê o túnel ligando lá? Marilândia, Parque Elizabeth, Los Angeles e mais alguns bairros. Quanto que vai ser feito? Porque está aqui no plano de governo. Eu não estou inventando nada, não. As coisas que eu estou cobrando, eu estou cobrando é porque foram promessas de campanha. Está aqui, eu votei por isso. Está aqui, ó. Plano de governo. 2016, 2020. Então, não precisa tentar me calar, não. Porque eu não vou me calar, não. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar defendendo o povo. É a obrigação de todos nós vereadores. Defender o povo. É isso que é isso que a gente foi eleito. As pessoas estão desacreditadas de política por causa disso. É porque chega, vai lá, alinha com o prefeito e esquece de quem colocou nós aqui, ó. Esquece o que foi feito para a gente estar aqui. Que a gente já estou batendo nas portas das pessoas. As pessoas querem o resultado. Cadê o resultado? O resultado é isso aqui. Perseguição. Porque eu votei em um projeto aqui. Que eles acham que é momento de criar a secretaria? É momento para as pessoas estarem passando fome. As pessoas estão enfrentando remédio nos postos. Agora, pergunta para o povo se eu estou falando alguma mentira aqui. Aí vem me ameaçar. Ah, se você não parar com os vídeos, vai ver o que acontece. E aí vem me ameaçar. E aí vem me ameaçar. Obrigado.